Você aí, tá querendo jogar Minecraft pelo T-Loucher junto com seus amigos? E tá procurando algumas formas de fazer isso, mas não tá conseguindo? Então, agradeça e se inscreva, porque eu vou solucionar todos os seus problemas. Tá bem, eu vou te mostrar as formas mais fáceis de você fazer isso e mais rápido. Pode ver que esse vídeo deve ter muito pouco tempo. Bora lá! A primeira forma mais fácil é usar o Redmi. Mas agora você aí, vai sentar e esperar, porque eu tenho certeza que você não fez isso e por isso que tá dando errado. São duas formas pra resolver seu problema e jogar com seus amigos. Aqui tá o Redmi normal. Você provavelmente já deve ter baixado. O link pra baixar ele tá aí nos comentários fixados, tá? Pra facilitar a sua vida. Aqui tá o meu IP, ó. Olha pra você ver essa magia. Tem uma faixa preta aqui em cima, ó. O mouse tá aqui. O mouse sumiu, porque eu borrei o IP. Você vai ligar ele, né? Obviamente. Aqui tá os servidores. Eu não vou abrir pra não dar trabalho pro MySoft Editor, porque aqui vai aparecer vários IPs pra rapaziada que tá nos servidores. Aí vai dar um problema pra me editar esse vídeo. Tô editando esse vídeo no mesmo dia que ele foi lançado. Eu percebi que eu não ensinei vocês a criar uma rede. Então é muito simples. Você clica aqui em rede, vai em criar rede, e depois coloca o nome da rede e a senha da rede. Aí seu amigo vai clicar em rede, entrar em uma rede, e vai colocar o nome da rede que você colocou e a senha da rede. Aí ele entra na mesma rede que você. Precisa fazer isso, tá bom? Então, bora pra voltar pro vídeo. Você vai fazer o seguinte. Quando você baixar, você vai clicar em sistema, depois vai clicar em execução do firewall, e depois vai clicar em permitir todos. Tenham certeza que tá com esse chequezinho aqui, ó. Tá com esse verificado. Porque depois disso, aí você desativou o firewall. Isso é uma coisa que muita gente não faz e dá problema. Então, desative o firewall pra você poder jogar. Mas, Soft, eu desativei o firewall, mas mesmo assim não aparece. Calma, que ainda não acabou. Se já tiver aparecendo pra você, maravilha, você já acabou. Agora, se não tiver aparecendo, assiste mais esse pedacinho de vídeo que eu vou te ajudar. Você vai vir aqui na pesquisa, e vai pesquisar firewall e rede de proteção. Depois você vai clicar aqui, ó, em permitir o aplicativo pelo firewall. Depois você vai clicar aqui em cima, em alterar configurações, e vai procurar o Java aqui. Então, é só caçar o Java. Cadê o Java? Provavelmente vai tá Java aqui, ó. A gente vai tá Java.exe, ou Java.alguma coisa, ou Java.w, igual tá no meu aqui. Você vai vir e vai permitir essas duas caixinhas. Só vai dar pra preencher elas se você clicar aqui em cima, tá legal? Então, verifica se tá ligado aqui. No caso do meu, tem dois Javas. Aqui, ó. Vou deixar a privada ativa e a pública ativa. Então, permite, permite aí, ó. Então, as duas estão preenchidas. E agora é só dar um ok. E, maravilha. Pode fechar, que agora eu tenho certeza que resolveu o seu problema. Mas agora, como que faz pra mim jogar com o meu amigo? É só você abrir o seu mundo do Telausher, e pelo amor de Deus, abra os dois na mesma versão. Igual tá aqui pra mim, ó. 1.21.1. E ele tem que tá na exata. Não pode ser 1.21, 1.2, ou 1.21 apenas. A mesma exata. Verifique isso antes de comentar aqui que não funcionou. Então, depois você vai clicar em jogar, se você for o host, claro, né? E depois você vai clicar apenas no seu mundo. Agora, você vai vir aqui e vai clicar em abrir lã. Vai clicar em iniciar. Pode ver que ali vai aparecer uma porta. Ali é uma portinha que vai aparecer ali na esquerda. Mas isso não é necessário. Só em casos extremamente raros. Eu também vou te ensinar, tá? Já que eu já tô dando a dica toda aqui, eu vou te ensinar. E agora tá passando aí pra vocês a visão do seu amigo. Vai ser apenas ele clicar em multijogador. Depois ele vai clicar ali embaixo. Já vai tá aparecendo pra vocês a opção de lã. E ele vai entrar no seu mundo. Agora, como eu falei pra vocês que tem casos raros. É o seguinte. Se casos não tiver aparecendo no mundo, igual apareceu aí nesse último vídeo do meu amigo pra vocês. É bem simples. Você vai vir aqui no Redmin. E vai copiar o endereço do IP do host. Então, no caso, se você for a pessoa que está hosteando. Seu amigo vai copiar o seu endereço de IP e vai escrever aqui, né? Obviamente que eu vou escrever meu IP aqui. Mas eu vou dar um exemplo, né? Se uma IP fosse... Não, eu vou fazer uma IP parecida aqui, ó. Se uma IP fosse esse aqui, ó. Pronto. Aí você vai colocar dois pontos. E depois vai colocar a porta. Mas que porta, MySoft? Onde raios está essa porta? É a porta que você abriu lá, tá? Você como hoste abriu uma lá. Ó lá. 6, 3, 5, 3, 8. Aí seu amigo vai vir aqui. Deixa eu escrever de novo. E vai colocar dois pontos. Vai colocar aqui o 6, 3, 5, 3, 8. E depois vai dar um concluir. Claro que esse aqui foi só um exemplo. Não vai aparecer porque eu coloquei qualquer coisa. Pra não mostrar meu IP. É dessa forma que você vai jogar com seu amigo pelo telauce e também pelo normal, tá? Então pode ser pelos dois. Eu espero que eu tenha ajudado vocês com essas formas. Essas três formas de jogar com seu amigo. E acho que foi três, né? Ou foi duas. Não funcionou. Não funcionou. Comenta aqui se funcionou se eu te ajudei. Claro, se inscreve aqui no canal. Deixa o like e clica em hypar, meu querido. Por favorzinho. E é isso. Fiquem com Deus. E até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.